O vice-presidente Hamilton Mourão segue fazendo um giro pelos estados da Amazônia Legal com o objetivo de planejar as ações do Conselho da Amazônia. Hoje ele está no Acre. Vamos então até a capital Rio Branco conversar com Dimas Soldi. Ele traz os detalhes pra gente. Oi Dimas, bom dia. Bom dia Renata. Daqui a pouco o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se reúne com o governador do Acre, Gladysson Camelli, aqui no Palácio do Governo, em Rio Branco. Essa reunião faz parte das ações do Conselho da Amazônia Legal, que é presidido por Mourão. O objetivo é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. E no dia 25 de março, será lançado o plano de ações do Conselho. Ontem, Mourão esteve em Cuiabá, onde se reuniu com o governador Mauro Mendes. E esteve também em Porto Velho. Quem esteve por lá, em Rondônia, foi a repórter Cláudia Boiunga. Vamos ver. O vice-presidente Hamilton Mourão está percorrendo os nove estados da Amazônia Legal para dialogar com os governadores e formular o plano de atuação do Conselho da Amazônia. Nesta terça-feira, ele teve uma reunião com o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que apresentou as demandas do Estado. Ele apresentou de forma muito bem organizada todas as ações que o Estado vem fazendo, notadamente aí na questão da preservação do meio ambiente, da questão da preservação da terra, das áreas de proteção, das próprias ações de fiscalização que o Estado tem condições de realizar, problema das queimadas. Durante a visita, Mourão afirmou que é preciso atuar na fiscalização e na repressão das queimadas. Sobre o problema do desmatamento, ele defendeu a integração dos três sistemas de monitoramento de queimadas que existem no Brasil. A primeira coisa é integrar esse monitoramento de modo que todo mundo esteja falando a mesma coisa. Porque tem Estado que tem recurso para comprar, tem Estado que não tem. E a segunda coisa é a repressão. O Conselho Nacional da Amazônia foi criado em 1995, mas não tinha saído do papel. O presidente Jair Bolsonaro reinstalou o órgão e colocou Mourão para coordenar as ações. Entre as atribuições está a coordenação de ações para prevenir, fiscalizar e repreender ilícitos na Amazônia Legal. Então, vamos lá.